Eu ontem fiquei emocionado, estava na casa do Roçando, fiquei muito, muito emocionado, me mostrou um vídeo, um vídeo antigo de uma pastora canadense. De repente, essa mulher começa a tremer e diz assim, Brasil, 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 escuta o que pode vir de bom da fraqueza, o que pode vir de bom da ruína, escuta Brasil. Pode vir de bom da fraqueza, pode vir de bom da fraqueza, pode vir de bom da fraqueza, mas eu vou te dizer, o grande move de Deus, o Senhor me disse quando eu era 27, não seria a nossa geração, mas seria a geração por nós, que eles iriam fazer sinais, eles iriam mudar, eles iriam mudar, eles iriam mudar, eles iriam mudar, eu te dizer, eles iriam mudar, eles iriam mudar a sociedade, e a sociedade iria não mudar elas. E há um movimento de reformação que vem, e o poder de Deus irá atingir os locais. O movimento de justiça vai atingir os locais. O movimento de justiça vai atingir todos os locais e fazer os locais altos. O movimento de justiça vai atingir os locais. O governo de todo mundo, Brasil, Brasil, Get Ready, Brasil. Brasil, Brasil. A Wave of My Holiness and a Wave of My Power. A Wave of My Power. Reformation Power, is coming to the nation of Brazil. Você vai ficar preso nos tremeliques dela? O que eu tenho medo é de um espiritismo sem espírito, de um espiritismo de doutores da lei, porque eu aprendi que a doutrina é dos espíritos, é dos espíritos. E foi preciso uma pastora do Canadá para me lembrar da missão do Brasil.